Eu dormi por quanto tempo? Como assim tem gacho no Roblox? Gente, eu preciso ver como é que é isso aí, será que é igual? Blá 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 blá, ok Meu Deus, gente, eu tô sem rosto, sem nada Ah, não sou eu não Tá bom, e o que dá pra fazer aqui, gente? Mas esse jogo tá muito bonito, gente Olha os gráficos, não, eu adorei, sério Olha a mina sem rosto, gente, coitada Coitada, gente, ela... O que acontece se eu clicar na Camila? Ah, parece, tipo, a idade, o gênero Legal, achei que dá pra interagir com a pessoa, sabe? Tipo, pegar ela no colo e afins Ah, tá bom Tem um dinossauro doidão aqui Tá bom, como é que eu personalizo o meu avatar? Como é que eu faço movimentos? Eu não sei Aqui em cima tá um negócio triste e afins Deixa eu ver Ai, tem uns que não tá funcionando, por quê? Será que é o meu computador, que é ruim? Ah, não, ele tá descarregando, esquece Gente, olha a Connie lá atrás, gente A Connie não virou bife, ela tá aqui, gente Sai salva Meu Deus, ela desapareceu Gente, ela virou bife Legal que eu estou plenamente andando sentada, né? Mas ok E aí, gente, onde que clica pra poder personalizar o avatar? Eu sou burra, porque deve estar bem na minha cara E eu não sei onde tá Olha, gente, um portal Vamos entrar pra ver onde que isso vai dar Ah, num lugar invisível Deve estar carregando as coisas, né? É, realmente tá carregando Eu tô aqui há meia hora esperando esse lugar carregar Mas não carrega Então eu decidi ler o chat Mas o que está acontecendo aqui? Acabou o xilique Socorro Você pode tirar a máscara? Posso Ui, baixou a própria novela mexicana aqui nesse chat Pronto, cheguei no shopping Porque shopping é coisa de gente fina Aquelas Eu vim no shopping comprar roupa E sei lá o que Vim conhecer aqui Esse shopping é bem bonito Olha, tem um cinema Achei chique Vamos assistir um filme aqui então, né, galera? Mas eu não entendi porque que não tem ninguém nesse cinema Mentira Que não dá pra entrar nesse cinema Eu estou indignada Então tudo aqui dentro do shopping é falso De repente essa sacada é falsa também Não, não é falsa, não, cai Ai, mas que shopping lixo Não tem nada pra fazer aqui, gente Nada, absolutamente Maranana Isso aqui dá pra fazer alguma coisa aqui? Não É só uma cortina Falsa Chegamos à conclusão que esse shopping todinho é uma mentira Mas ok Então, gente Eu quero saber como é que eu personalizo essa batata Porque essa menina é muito feia, gente Que é isso? Eu não sei onde troca de roupa da pessoa, entendeu? Porque eu vim aqui no shopping achando que você tinha que entrar em algum lugar Mas não, o shopping é uma mentira Tem que ter algum lugar pra clicar pra você trocar o personagem Ô, meu Deus Eu achei Aleluia Encontrei Tá, agora eu vou personalizar aqui a minha bonecinha E tá Eu vou ver aqui um jeito que ela fique bonitinha Eu não vou fazer ela completamente igual a minha do Gacha Na verdade, eu nem vou tentar fazer parecido, sabe? Só o cabelo que vai ser azul Porque, né, não tem como ser de outra cor Mas enfim, vamos fazer aqui e eu já volto Fio, fio Invejoso de geral que eu estou feia Mas eu sei que eu tô linda Gachones Voltei aqui no lugar onde fica tudo invisível Acho que não era pra estar assim Mas já que tá, a gente releva Então vamos tentar conversar com algum ser humano vivo Ou tentar encontrar algum lugar Uma casa, um local Não sei Aqui, apartamentos Eu quero invadir um apartamento Gente, eu quero ver como é que é o apartamento desse jogo Tudo preto Legal, bem louco Ai, gente, que feio Não gostei Ah, agora carregou Ai, que chique Vou morar aqui também Não me importa Já tem gente morando aqui Agora minha casa é minha Beijos Meninas, vamos fazer o tour pelo meu quarto Aqui temos a bericha, ok Rosa Porque eu amo rosa Mentira, eu amo azul Aqui temos uma caminha de bebê E um cavalinho meu, tá Porque eu sou um bebê Mentira, gente, pelo amor Eu estou afim de se solidar com pessoas reais E aí, moça, tudo bem? Oi Prazer Ela falou oi Fala oi pra ela que eu também Oi Oi, moça Tudo bom, moça E aí, amiga? Como vai sofrer? Oxe, você vai virar as costas pra mim desse jeito Ai, não gostei Vou embora também Vou embora depois dessa falsa Ai, cansei O povo sumigui Meu Deus, Naruto Naruto, vem aqui, Naruto Eu sou sua fã, Naruto Tira uma foto comigo Me dá autógrafo, Naruto Ah, deixa eu quieto Naruto falo Eu apresento a rica mimada História nada clichê produzida por mim Ai, não acredito que papai não deixou eu vir com a minha boina de 300 mil dólares Isso é muito triste Mas já passou Um boy Um bof Vou jogar nele E aí, garoto Pai, padeiro Porque você é um sonho Sai daqui, sua menina louca Como você ousa falar assim comigo Agora eu vou te mostrar todo o meu charme Opa, posição errada Calma aí Não, não é errado de novo Não, gente Calma Eu vou dançar Ai, não Pera Posição errada de novo Meu Deus, calma Viu? Olha como eu danço muito bem Viu? Aposto que você não consegue fazer Você foi péssima Como você ousa falar que eu fui péssima, ok? Eu sou uma atriz, tá bom? De Hollywood Agora eu vou embora Porque você não me deu valor Ridículo Garoto Ridículo Ai, mas eu super vou encontrar alguém melhor Ai, minha amiga Oi, amiga Tudo bom? Ami 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 Amiga Ami Ami